Que felicidade, hoje saiu um pouco de sol Terceira vez que eu venho aqui Vim no dia que eu cheguei Quer dizer, eu cheguei à noite Então não pode ser considerado Então, no primeiro dia que eu fui fazer turismo No dia 31 de dezembro eu vim aqui Só que não entrei Não entrei? Não entrei porque a fila estava quilométrica Aí eu voltei ontem, dia 1º Entrei Vi a igreja por dentro Só que As torres estavam fechadas E hoje, terceiro dia que eu venho aqui Espero que hoje elas estejam abertas Que eu possa subir, mas eu não consigo ver ninguém lá em cima A Catedral de 9.5.5.5 Acredito que é a mais imediativa de toda cidade Estamos em uma ilha Que se chama Ilha de la Cité E é realmente uma ilha E é realmente uma ilha Um monte de parismas E um pouco de vida na escala de ocena Porque tem nas bancas Ah, bisogna levar a siga a pele A minha bolsa, né, porque em todo lugar que você vai tem aviso sobre os pickpockets, você vai ter essa bolsa. Hoje tem fila. Algo que é normal em Paris, eu acho que é a capa do ano. Peguei uma fila gigantesca para subir agora. Peguei outra fila grande para entrar no Museu do Louvre. Eu só não peguei mais uma fila no Arco do Triunfo, porque eu já ia comprando aquele passe de seis dias. Eu vou entrar escuro. Obrigado. 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 Você acha que as torres estão abertas hoje? Não falo francamente. Eu não falo francamente. Eu não falo francamente. Eu não falo francamente. Eu falo aqui dentro da igreja ou fora? Talvez. Eu falo fora da igreja. Ok, obrigado. Obrigado. Vale a pena entrar de novo aqui. Muito bonita a igreja. A igreja é uma catedral. Enfim. As fitrais, as famosas fitrais. Ricamente decoradas. Interessante. As salas de confissão são modernas. em várias línguas. Aqui nós temos... Não sei quem é. Não é a primeira. Ah, lógico. É. Francês, Inglês, tanto americano quanto britânico, italiano, espanhol e alemão. Eu não posso me confessar, mas eu posso. Quero ver... Por exemplo... Ela está... Quero descobrir só agora. ін... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL